Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme A Grande Mentira, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, já clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, galera, e nesse filme aqui a gente vai acompanhar o golpista Roy, né, que ele vai começar um relacionamento online com a viúva Betty, só que é com a intenção de tirar o dinheiro dela. Pois é, e aí eles se encontram pessoalmente, começam a ficar mais íntimos, e quanto mais eles convivem, mais eles se envolvem ali um com o outro. Bom, vamos lá, né, esse livro é adaptado do livro A Grande Mentira, do Nicholas Sirland. Pois é, esse é um filme que ele começa leve, engraçado, ele começa a mostrar toda a construção da relação da Betty com o Roy, e aos poucos ele vai mostrando ali o lado B ali do Roy, dando golpes e sendo meio safado. É, e aí a gente acompanha a construção desse personagem, né, o homem é um estelionatário, ele engana várias pessoas, a gente vê alguns dos golpes diferentes que ele aplica, né, mas de repente ele se torna um cara extremamente violento, um cara extremamente bruto, e eu acho que aí tá um dos primeiros problemas do roteiro, né, num primeiro momento a gente tem aquele tom leve, tranquilo, mostrando num tom até brincalhão, os golpes que ele aplica, e de repente o filme ele parte por uma violência, um negócio estúpido, então parece que a gente tá assistindo dois filmes diferentes aqui, né? Pois é, eu acho que distorou bastante a apresentação do personagem, o desenvolvimento dele ficou muito estranho, e assim, esse é um roteiro bem interessante, mas uma coisa que me incomodou bastante foi a questão de que ele é muito explicadinho, assim, as maldades dele são todas muito explicadinhas, podia ser mais sutil, em alguns momentos, por exemplo, pra explicar um plot twist ou alguma cena do filme, um personagem ele explica detalhadamente, passo a passo pro outro, e eu te confesso que isso me entendia um pouco. É, assim como o comportamento, a tomada de ação de alguns personagens aqui, às vezes é explicada demais também, a gente tem, às vezes, um personagem, ele tá conversando com ele mesmo pra explicar o que ele tá pensando, claro, ele tá conversando com ele, mas ele tá conversando com o público também ao mesmo tempo, então, não sei, às vezes fica muito explicado assim, eu acho que tanto pra um filme, quanto pra um bom livro também, um gesto, um olhar, às vezes fala muito mais do que as palavras ali, explicando o que que tá acontecendo. Pois é, no terceiro ato ali, a gente tem um plot twist e tal, só que, assim, ele em alguns momentos é pouco crível, a gente para e pensa, hum, será que esse personagem teria caído nessa mesmo? Então, isso me incomodou bastante também. E aí, de atuações, a gente tem aqui o Y McLean, o nosso eterno Gandalf aqui, e eu gosto bastante desse ator, mas eu confesso que, talvez até por um direcionamento do próprio diretor do filme aqui, ele tenha ficado um pouco caricato em alguns momentos, ele tem aquele olhar malvadão, assim, meio malévolo. É, e eu digo o mesmo da Helen Mirren, no primeiro e segundo atos ela tá ótima, mas no terceiro ato, eu achei que assumiu um ar bastante caricato, assim, bastante forçado, e eu não curti muito isso. E eu vou te dizer, e olha que eu adoro os dois. Oi, a direção aqui fica por conta do Bill Condon, né, que foi o cara responsável pelo A Bela e a Fera, o A Saga Crepúsculo aqui, os filmes Amanhecer, e também o Dreamgirls. Pois é, e eu vou te dizer que um dos pontos que eu não gostei muito da direção é que eu acho que em algum momento perdeu um pouco a identidade, assim, acho que não ficou muito definido ser um filme de romance, de suspense, ou de extrema violência, assim, então acho que em algum momento se perdeu um pouco de estonho, em alguns momentos, esse ar romântico e leve, engraçadinho, de momentos super explícitos de violência. Em certos momentos do filme, ele teria um tom pra apresentar algo mais surpreendente aqui, mas às vezes falta sutileza em um outro momento do roteiro, né, então algumas ações e intenções dos personagens a gente já tinha sacado desde o início, então faltou um pouco nesse aspecto também de surpreender, e em alguns pontos ficou mais previsível, né. Ainda assim, apesar de alguns problemas de roteiro e de direção, é um bom filme, eu acho que o filme apresenta alguns momentos muito interessantes, então ainda assim vale a pena assistir, né. A nossa nota pro filme A Grande Mentira é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação, então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!